Toda essa situação, a vida está conosco! Oh, aleluia, cante comigo! Não acabou, espalharam por aí Que já terminou e que era o meu fim Mas não terminou, se enganou quem pensou Que a história afirmou, se equivocou Canta comigo, vamos mostrar! Eu vou mostrar pra quem, mas sou quem perdeu Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois, só pra impressionar Eu tô montando o jeito dele, da forma dele Eu já te aviso, não pense que morreu A história já foi e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente, oh, aleluia, com os olhos da fé Levanta a mão e dite, que ainda tem vida aqui E as evidências digam que é pra desistir Mas Deus veio hoje lá de neve pra dizer Que ainda tem vida aí, que ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu me garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a mim Grita isso pro inferno, ouvir! Existe vida aí Oh, aleluia, diga! Eu vou mostrar pra quem, mas sou quem, aleluia Eu vou deixar pensar que o projeto falhou Eu vou chegar depois, só pra impressionar Eu tô com o meu, por um contexto Eu vou impactar, eu já te aviso Eu vou dobrar, eu vou deixar pensar que é pra desistir É o tempo que eu vou fazer Eu vou deixar pensar que é pra desistir Mas Deus está dizendo Tem vida, tem vida Ainda tem vida E o tempo não me diz O que eu vou fazer Eu me garanto Eu me garanto Ainda tem vida Eu vou voltar a viver Existe vida Eu vou voltar a ser Eu vou voltar a ser Ainda tem vida Ainda tem vida A muita amor Ainda tem tempo O que eu quero Deixa pensar E da vida que eu minha Quer chegar Eu me garanto A vida é a chance Que eu vou voltar Em solução Em solução Em solução Eu me garanto Eu vou ressuscitar A vida é a chance Ainda tem vida, ainda tem jeito Deixa pensar que vai ficar desse jeito, não vai não Ele chega na hora certa e vai ressuscitar E vai mostrar que ainda tem solução Descante a alma, teu coração Eu vou chegar, vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Tem vida Tem vida Tá doente, mas tem vida Tá desempregado, mas tem vida Na porta tu fechada Mas ainda tem vida Pra você Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí O que eu vou fazer Ele garante Ele garante O que eu vou fazer Ele não mente Não olha pra ele Ele não tarta Ele chega na hora certa Mas fica posicionado Pra receber o que ele tem pra sua vida Dá pra você Jesus Deus, Deus e Cristo Jesus 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 Obrigado.